Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, daqui a pouquinho nossa Roda da Fofoca com Tiago Rocha, Vladimir Alves, Felipe Campos e todos os assuntos do momento, tá? Gente, olha, por falar em coisa complicada, vamos falar de coronavírus, de pandemia, de Covid-19, a informação que chega de Manaus hoje é que a situação em Manaus, que é o ponto mais catastrófico, vamos dizer assim, do país atualmente, infelizmente, chega ao pior momento da pandemia, aquele momento que a gente, né, vem aí tentando evitar que aconteça em qualquer ponto do Brasil, mas em Manaus já está acontecendo, começa a acabar o oxigênio, os respiradores nas unidades de saúde, isso vocês sabem o que é, é colapsar o sistema, é não ter respirador para todo mundo, é ainda o saldo das festas de final de ano, o Brasil é o terceiro país do mundo em casos de contaminação, 24% aumentou depois de Natal e Ano Novo, é o segundo país do mundo em mortes, para vocês terem uma ideia, 23% aumentou em Natal e Ano Novo, depois do Natal e depois do Ano Novo, isso é o resultado das festas de final de ano, que a gente tanto pediu para todo mundo ficar em casa, reuniões restritas, aquela coisa toda, mas, né, o final do ano para cá, ninguém mais estava obedecendo, respeitando, protocolo nenhum, seguindo nenhuma recomendação de segurança e olha o resultado, a gente sabia que a conta ia vir, infelizmente está vindo e ainda com a história da mutação, registrada no Amazonas, pode ser um complicador a mais, mas isso os especialistas ainda estão estudando, o que eu sei também, consequência dessa história da mutação muito séria registrada no Amazonas em função de dois japoneses que vieram para cá e quando voltaram para o Japão estavam contaminados e já com essa variante, já com essa mutação, Reino Unido proibiu a entrada de brasileiros, nós não podemos entrar na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda de jeito nenhum em função disso, porque eles estão tentando conter a pandemia para lá e ainda se vai alguém daqui ainda com gene da mutação, aí é muito complicado realmente ter essa situação, é muito difícil. Enquanto isso, hoje, o governo brasileiro está enviando para a Índia o avião que vai trazer as duas milhões de doses aí de vacina, era para ir hoje uma viagem de 15 horas, mas acabou não acontecendo, saiu do Rio de Janeiro sim, mas fez uma escala em Recife e lá continua, só vai retomar a viagem amanhã. Então, não se sabe se vai dar tempo de voltar no sábado como estava previsto, não é? E aí, de qualquer maneira, o ministro da Saúde, o Pazuello, marcou para dia 20 o início da vacinação no Brasil, da campanha de vacinação no Brasil. Vamos ver se acontece. No domingo, se a carga chegar no sábado mesmo, no domingo tem a reunião com o pessoal da Anvisa para dizer se libera a Coronavac e se libera as vacinas da Fiocruz. E suposto, aí dia 20 já começa realmente a vacinação, a campanha de vacinação em todo o Brasil, que é o que a gente espera muito que aconteça, não é? Porque olha, o Brasil registrou 1.283 mortes por Covid em 24 horas. Nosso número de mortos já passa de 206 mil, para vocês terem uma ideia. Agora, em relação ao mundo, a situação também é isso aqui, é muito do reflexo do que está acontecendo aí. Em uma semana, gente, em uma semana, houve um aumento de 5 milhões de casos no mundo, para vocês terem uma ideia, sabe? São novos casos, 5 milhões. Metade desses casos nas Américas e, é claro, com os Estados Unidos, América do Norte, puxando esse número de casos. Estados Unidos são os campeões de morte e de contaminação no mundo, para vocês terem uma ideia. E depois vem o Reino Unido e depois vem o Brasil, né? Depois o Brasil já, aliás, Estados Unidos, em termos de morte, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido. Alemanha também entra nesse ranking, infelizmente. Número de casos de contaminação, Estados Unidos, Brasil e Reino Unido, para vocês terem aí uma ideia. O que que eles querem fazer de qualquer maneira? E por que tá se falando que, olha, não é assim, toma vacina, você já tá imunizado e pode tocar a vida e esquece protocolo? Não é. Mesmo porque, pra fazer efeito, todas as vacinas, né? A Coronavac, a da AstraZeneca, a Moderna, todas elas só começam, o corpo só começa a produzir os anticorpos depois de duas a quatro semanas. Então, por favor, não é assim, levou a vacina, já sai de lá pronto pra ir pra praia, vou fazer qualquer coisa, nada a ver. O corpo vai precisar de um tempo pra começar a sua imunidade. Você já tá sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de 15 mil reais. E também, uma Mercedes que vale 198 mil reais, é muito dinheiro, gente. E se eu te disser que tem uma forma de você duplicar ou até triplicar as suas chances de ganhar. Olha, faz assim, então. Abra agora a câmera do seu celular, aponte aqui pro QR Code, porque você vai ganhar 200 pontos. Mas corra, porque ele fica na tela por somente três minutinhos. E conforme você acumula pontos, você aumenta as suas chances de ganhar. Quando pegar mil pontos, você ganha um bilhete extra pra participar dos sorteios e durante a semana você tem a chance de acumular até 3 mil pontos na nossa programação. Ou seja, triplicar as suas chances. A hora é agora, pegue os seus pontos e participe. Mas olha, isso só vale pra quem é assinante do Rede TV Plus, tá certo? Vem pra cá, Vladimir Alves. Olá, Sônia Abrão, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, tem famoso que sumiu. Tá todo mundo preocupado, eu conto já já. Tá certo. Olha aqui, gente, vamos agora pro Tiago Rocha, tá sabendo de tudo. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, pessoal de casa. E olha, o SBT contratou um apresentador da Globo, Sônia Abrão. É mesmo? Olha, que notícia boa, vamos ver, né? E também Felipe Campos e seus bafões, Felipe. Sônia Abrão, boa tarde, boa tarde. Todos os detalhes sobre o novo cabelo de Silvio Santos. Tingiu, né? Acabou tingido, tá lindo. Logo, logo, vocês vão ver. Gente, olha, eu tenho aqui em mãos, vou mostrar pra vocês, esse é o boletim de ocorrência que a Duda Reis registrou ontem, aliás, hoje, né? Agora há pouco, na manhã de hoje, contra Nego de Borel, Nego do Borel, que foi o seu namorado aí por três anos. O que foi, diretor? Tá aí, ó, tá? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aqui está já boletim de ocorrência de autoria conhecida, a espécie que é, olha aqui, olha, espécie. Dignidade sexual, natureza, estupro de vulnerável consumado, espécie de outra coisa, ameaça consumado, outro de natureza de injúria, pra vocês terem uma ideia e mais um de violência doméstica. Então, ela registrou essas quatro queixas em relação aos três anos em que ela passou aí com o Nego do Borel. Vou mostrar novamente aqui pra vocês, olha só. Ah, faltou o primeiro. São cinco, então, né? Lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça e também injúria e todos marcados como consumados. Então, foi consumada lesão corporal, estupro de vulnerável, a ameaça e a violência doméstica, pra vocês terem uma ideia. Não faltou nenhum, né? Então, tá tudo aqui. Eu vou ler pra vocês, a gente cobriu, claro, os dados pessoais da Duda, aquela coisa toda, mas o conteúdo tá todo aqui. Na verdade, são seis páginas pra vocês terem uma ideia. É muita coisa mesmo, porque eles vão especificando, ela vai narrando cada uma das coisas desses tópicos aqui. De estupro de vulnerável é uma coisa que muita gente não esperava, né? A gente fica chocado só de falar dessa parte. Tem uma outra em que ela fala que ela foi ameaçada por ele com uma faca. Então, o que tem aqui nesse boletim é muito sério, é muito pesado, né? O negro do Borel vai ter que realmente ou ter um excelente advogado, mas as coisas descritas aqui dessa maneira, como são descritas, mesmo com um bom advogado, acho que vai ser muito complicado ele conseguir explicar ou desmentir toda essa história. Mas a gente tem que aguardar também o outro lado. Ontem, quando a Duda postou o segundo vídeo, ele resolveu se pronunciar. E ontem mesmo ele já estava indo pra delegacia e lavrou um boletim de ocorrência contra ela por injúria e difamação. Hoje, com essa história aqui, que ele já deve estar sabendo o conteúdo, não se pronunciou ainda, nem sombra do negro do Borel. Mas toda a imprensa tá esperando aí que ele venha ao público, venha às redes sociais e já diga pelo menos alguma coisa, porque é pesado de verdade. Nós vamos começar a ler agora e discutindo cada passagem aí, aqui com o Vlad, com o Tiago e com o Felipe. Vamos lá. Essa é a primeira página, né? Isso aí a gente já leu, lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, Maria Eduarda Reis Barreiros, como vocês estão vendo, advogadas dela, Isabela Borges, e agora entrou a Isabela Bicalho, lembram dela, ex-BBB, mandou, Gisele Bicalho, é verdade, a Isabela Borges, a Gisele Bicalho, mandou um recado pra Duda, se oferecendo de graça, pra cuidar desse caso, pra fazer também a defesa dela em relação a Turismo Conego do Borel. E a Duda aceitou. Então, aí, esse BBB, que hoje é advogada, também tá aí junto com a doutora Isabela, fazendo aí a defesa, viu? Então, como é o seguinte, histórico, comparece a essa especializada, juntamente com sua advogada, a doutora Isabela, informando que manteve um relacionamento de união estável com o autor durante nove meses e vivendo juntos há três anos sem filhos. Aí começa com o relato da Duda, que no mês de fevereiro de 2018, durante o carnaval, iniciaram-se as agressões, que a vítima, nessa ocasião, teve seus braços apertados pelo autor, resultando em marcas de agressões. Que nessa mesma ocasião, o autor, que sempre é o Nego do Borel, tá, gente? A ameaçou com uma faca, pois a vítima havia chegado mais tarde no dia anterior. Que nessa data, a vítima tinha comparecido ao sambódromo sem a aprovação do autor. E que a partir desta data, o autor a humilhava e a xingava e continuava agredindo-a fisicamente, tornando contínua as rotinas de agressão, inclusive em frente às testemunhas. Que em outra ocasião, na Páscoa de 2018, o autor teria empurrado na frente dos amigos do autor. Uma coisa que ontem o Lobianco contou aqui pra gente com exclusividade. Que fontes ligadas a Duda tinham falado pra ele, ligadas a família, amigos por lá, tinham contado já isso mesmo, né? Em um evento de caridade, era Páscoa, tava tendo distribuição de ovos de Páscoa na favela do Borel, no Rio de Janeiro. E isso causou-lhe lesões nas costas. Que juntamente a isso, ocorreram xingamentos e humilhações. Que após esse episódio, o autor tentava se redimir das agressões causadas, dizendo que a vítima trazia o pior dele. Que a culpa era da vítima. Que após os episódios de agressão, a vítima passou a apresentar transtornos psíquicos e emocionais. Então a Duda desenvolveu, gente, anorexia nervosa, bulimia, depressão e síndrome do pânico. Tudo isso diagnosticado por psicólogo e por psiquiatra da vítima. Que a vítima passou a utilizar medicamentos em altas dosagens. São eles os medicamentos, Alprazolam de 8mg e Lexapro de 50mg. Em doses muito maiores que as receitadas pelos psiquiatras para conseguir suportar a violência. Que incentivada pelo autor, ou seja, a Duda incentivada pelo Nego do Borel, ela era incentivada a ingerir medicamentos. E o mesmo dizia que a vítima deveria ficar calma e descansada, justamente para não saber a hora que o mesmo voltava dos shows e das saídas noturnas. E prossegue, viu? Que em agosto, aqui vem uma coisa pesadésima mesmo, que em agosto de 2018, em uma viagem a Portugal com o autor, por 20 dias, a vítima permaneceu dopada de medicamentos, com o incentivo de uso de medicamentos pelo autor, a dose indicada pelo médico de 2mg de Aprazolam, porém ela fez uso de 8mg por dia, não é? E que ele retornava dos shows e saídas noturnas. E que o autor mantinha relações sexuais não consentidas pela vítima que estava dopada. E a mesma dizia para que o autor não mantivesse relação sexual. É aí que se caracteriza o estupro de vulnerável, para vocês terem uma ideia. Outra coisa que ela narrou, que durante a mesma viagem, o autor forçou a vítima a acompanhá-lo em um show, que perante a recusa da vítima, o autor usou de força e a empurrou em direção a um cabideiro do recinto onde estavam, caindo sobre o solo, resultando em lesões em suas costas e pernas. Que mesmo machucada, a vítima ainda foi obrigada a acompanhá-lo ao show, que estava dopada pelo medicamento Aprazolam. E durante o percurso, se eu não me engano lá no outro, está lá em cima, abaixa um pouquinho para a gente poder ver. Durante o percurso, implorava para sair do veículo e... E retornar ao hotel. E que ao parar o veículo, o autor a forçou sair, mas que a vítima não saiu. E a equipe que estava com o autor impediu que a abandonasse em local deserto. A gente vai continuar lendo essa narração, essa narrativa toda aí, que é impressionante, mas antes eu queria estar... Estão todos aqui com uma aparência tão chocada, que eu já quero saber a opinião de vocês sobre essas primeiras coisas que foram narradas pela Duda, Vlad. Nossa, surpreendente, né? Surpreendente mesmo. Pior do que tudo aquilo que ela já tinha falado ontem, né? Por mais que de um lado os pais falavam, olha, não fica com o negro do Borel, nós não aprovamos. Ele isso, ele aquilo. Ela, por outro lado, tentando defendê-lo, por conta de toda essa pressão psicológica. E aí, esse relacionamento completamente nocivo. Sim, e eu não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram. O pai, quando começou a ouvir as redes sociais e expor tudo, ele falou da história de Portugal, né? Ele falou disso e agora ela tá... E ele falava de agressão também. E ele falava de agressão também. Sim, sim. Ele falava, e tanto que ela foi e desmentiu todos os detalhes. Uma coisa que me chamou a atenção, Sônia, é quando ele fala o seguinte, que ela trazia o pior dele, né? É, aquela história que tem gente que puxa o seu pior lado, tem gente melhor. Eu acho engraçado isso. Quando você traz o pior de alguém, cai fora. Ou quando alguém desperta o teu pior, é porque não é pra você estar ao lado dessa pessoa. Não tem que insistir, tem que cair fora. E se acontece alguma coisa, porque o mesmo pau que bate Chico, bate Francisco. Então, se ele, na época, se sentisse ameaçado por algum motivo, também tivesse ido à delegacia. Porque eu acho que também existem os dois lados da história. Se ela fazia mal, por que ele continuava no romance? É lógico, porque se ele fazia tão mal pra ela, né? Ela fazia tão mal pra ele, por que ele continuava na história? Cai fora, vai seguir a sua vida. Agora, a gente não terminou ainda de ler esse boletim de ocorrência. Não, ainda tem mais coisas que ela conta mesmo. Mas, assim, ainda faltam as ameaças de morte. O boletim é bem pesado, de verdade. Fala, Thiago. Olha, eu fico impressionado como demorou pra Duda dar fim a tudo isso. E quantos pais deviam estar sofrendo nesse bastidor, querendo... Porque, assim, agora... Eles estavam sabendo da real, né? Eles estavam sabendo da real. Agora eu consigo compreender por que aqueles desabafos, por que aquelas porradas, por que eram porradas, os depoimentos deles eram muito sérios. E a gente ficava, poxa, mas essa lavação de roupa suja e tal... Mas, agora, com essa quantidade... Lembrando que a gente leu, eu acho que a primeira ou a segunda página do boletim de ocorrência. Então, em fevereiro de 2018, no Carnaval, terror, agressão, pressão psicológica. Fáscoa, a mesma coisa. Fáscoa, a mesma coisa. Em agosto, em Portugal, a mesma coisa. Então, assim, num curto período de tempo, era uma atrás da outra. E ela já apresentando todos os sintomas de viver sob essa pressão e esses maus tratos, tudo segundo o relato da Duda, tá? Eu vou, antes da gente continuar a ler aqui esse boletim de ocorrência, como eu disse pra vocês, ele tem seis páginas, tem muitas declarações contundentes da Duda, aqui, sempre acompanhada da advogada dela. Eu vou chamar o Bruno Tala, ele tá na delegacia, se eu não me engano é a delegacia central, onde aconteceu hoje esse depoimento da Duda, essa denúncia da Duda contra o negro do Borel. Boa tarde, Bruno. É isso mesmo? É isso mesmo, Sônia Abrão. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos os meus amigos aí do estúdio. Um abraço pro pessoal de casa que nos assiste neste momento também. Pois é, Sônia Abrão, a influenciadora e modelo, né? A Duda Reis esteve presente, acompanhada de sua advogada, aqui na Delegacia de Defesa da Mulher Central, região do Cambuci. Ela esteve aqui em torno de duas horas, chegou às dez horas da manhã, saiu por volta do meio-dia, né? E nós tivemos acesso a esse documento que você está lendo, realmente impressionante, os detalhes sórdidos da relação que eles mantiveram aí ao longo desses três anos. Ontem nós já sabíamos das pressões psicológicas, torturas psicológicas e das agressões físicas, mas realmente... Muitas das coisas que ela disse hoje nesse depoimento foram reveladas ontem aqui no nosso programa, pelo Alessandro Lobianco e por você. Vocês já tinham dado uma boa adiantada do que viria por aí hoje, né? Exatamente, Sônia. Nós sabíamos dessas agressões físicas que ela relata, né? Porém, não tínhamos aí a profundidade, né? Realmente, quem leu na íntegra esse documento, eu acredito que todos aí tenham lido, a gente está lendo a descrição de um psicopata, Sônia, porque realmente, se isso procede, claro, estou falando aqui, o BO é muito pesado, né? O boletim de ocorrência, ele é muito forte. E vale lembrar, claro, a gente sempre trabalha com o benefício da dúvida, o Nego do Borel ainda não foi ouvido, ele vai ter aí todo o espaço para poder se defender, todo o tempo necessário para mobilizar a sua defesa, mas que fique registrado também que esse não é um caso isolado. Outras três ex-namoradas do Nego do Borel também o acusam das mesmas coisas, inclusive tem até a Swellen Sauer, né? A primeira namorada dele, que disse que ele a enforcou com o fio do telefone, vocês devem se recordar. Eu lembro disso, eu lembro disso. Realmente, tudo isso precisa ser apurado. Claro. O que é isso? Pois não, Sônia. Não, a gente está concordando com o que você está falando, a gente lembra dessa história, foi muito noticiado isso. Pois é, Sônia. Então, tem uma outra menina também que não quer se identificar, conversei com ela ontem mesmo, ela confirmou esse perfil agressivo, esse perfil ali manipulador, mas não quis gravar, não quis se pronunciar, está tudo certo, mas é mais uma pessoa que se relacionou com o Nego do Borel, que compactua aí com todas essas informações que estão nesse boletim de ocorrência. Eu sei que você vai continuar lendo aí todos os detalhes, Sônia, mas a gente vai perceber que tem uma série de crimes que precisam ser investigados. Tem até a questão do cofre, né? A Duda alega que ele tem um cofre dentro de casa e nesse cofre tem um fuzil e também dois milhões de reais em espécie. Então, eu conversei agora há pouco com especialistas, investigadores aqui na delegacia e o que se comenta é o seguinte, Sônia, quem tem uma arma de fogo para se defender dentro de casa, ainda que não esteja regularizada, ainda que ele não tenha posse ou porte, que já se configura um crime, quem possui esse tipo de armamento possui uma pistola, possui um revólver, não um fuzil, Sônia, é muito raro uma pessoa ter um fuzil dentro de casa para poder se defender. Então, é claro que tudo isso precisa ser investigado. Essa questão do estupro que ele fazia aí, a manipulação, induzindo que ela ingerisse aí esses medicamentos com uma dosagem muito acima da prescrita pelo médico, realmente tudo isso é muito grave. E aquele jogo sujo pesado, né? Você é magrela, você é anoréxica, você está mexendo com um cachorro grande, toma cuidado, a sua família isso, a sua família aquilo, e eu conheço gente da pesada. Então, realmente, o Nego do Borel corre um risco muito grande, além de responder aí processos seríssimos, de ter a sua carreira literalmente jogada para o espaço, né, Sônia? Por isso é que as pessoas estão aí, né? O pessoal da imprensa está atrás do Nego do Borel, para que ele possa dar o lado dele dessa história, mas até agora nada realmente. Bom, daqui a pouco a gente volta a te chamar, Bruno, aí em frente à delegacia, né, que você está, e vou mostrar os momentos dela, aliás, o exato momento em que ela estava deixando essa delegacia, depois de fazer esse boletim de ocorrência, que nós vamos continuar a ler também. Ela mesma postou esse vídeo, entrou no carro, gravou e postou. Gente, eu acabei de sair da delegacia, só vim aqui para poder falar com vocês, explicar um pouquinho. É um misto de sentimentos que eu estou sentindo, mas em primeira mão. Eu queria agradecer muito as minhas advogadas, as minhas advogadas, a Isabela e a Gisele, por todo o acolhimento que eu recebi da delegacia da mulher e das minhas advogadas. Obrigada. E obrigada pelo apoio de vocês mesmo. Tá aí, ela estava realmente, ainda mais o pessoal que estava lá no momento em que ela saiu, tanto quanto ela chegou, quando ela saiu, muito tensa, muito nervosa e muito assustada. Quando ela fala em medo, ela não está exagerando, não. Ela está realmente muito impactada por tudo isso. Tudo isso ela viveu, e impactada pela coragem, né, que ela está tendo de denunciar coisas que serão tão sérias, de acordo com a justiça, ou não. A gente tem que esperar a averiguação, mas só o relato já é bastante impressionante, não é? Vamos ver agora, nós paramos em agosto, não foi? A gente parou, o autor a fez sair, mas a vítima não saiu, a equipe que estava com o autor impediu que abandonasse em local deserto. Lá em Portugal, ele queria largar a menina, segundo o relato da Duda, no meio da estrada, à noite, compra também deserta num país estranho. Daí o pai dela ter vindo e ter contado tudo isso, daquela maneira barulhenta, como ele fez, nas redes sociais, e ela desmentindo, né, porque ela desmentiu tudo no começo. Aí a gente vai para o mês de outubro. Antes, ela diz, o agressor constantemente dizia que todas as crises psicológicas e emocionais eram bobagem, mas mesmo assim, a incentivava a se dopar com medicamentos. Que em outubro de 2019, ocorrido na residência do autor, em uma crise de ciúme, o autor a agrediu com pontapés na perna e arrebentou a cabeçadas à porta do local. Que eram corriqueiros os danos a objetos da residência durante as crises de ciúme. E o mesmo dizia que quebraria os objetos para não ter que quebrar a cara da vítima. Que era comum ameaças de morte e vítima, a vítima, e que o mesmo dizia que bateria o veículo e se mataria. Que acelerava o veículo em direção a postes e desviava, deixando a vítima em pânico. Que o autor teve esse comportamento por diversas vezes. Que em novembro, tudo isso foi 18. Aí vem, né, outubro de 19 também, e agora novembro de 19. Após participarem de um churrasco na residência do autor, que estava sob influência de álcool e drogas, a vítima foi ameaçada pelo agressor com uma faca. E aqui entra a faca, Vlad, que você estava falando. É, o Vlad estava impressionado com essa história da faca. Mas vamos lá. Ameaçou com uma faca, dizendo que iria matá-la. Que a ameaça ocorreu por motivos de ciúmes. A vítima informa que nunca fez uso de entorpecente ou álcool. E aí chega 2020. Em 2020, se recorda que durante o relacionamento, começou a usar quantidades maiores de medicamentos já mencionados. E que durante uma discussão, o autor dizia que era para a vítima sair da visão do autor para ele não a comer na porrada. A culpa disso tudo, dizia ele, é sua. Eu sinto um ódio absurdo quando eu olho para a sua cara. Você é louca, piranha. Vai, é tipo, vai se ferrar com a outra palavra que vocês conhecem. Que a vítima sempre teve muito medo, pois o agressor chegou a ameaçar e expor fotos em redes sociais, ameaçar, a expor fotos em redes sociais, e informações íntimas da vítima com o intuito de acabar com a carreira da vítima. Vlad. Sônia, eu acho que a cada parágrafo a gente vai se sentindo mais apreensivo aqui e tentando repensar um pouco do que ela viveu durante todo esse período. A gente sabe que, claro, ele vai negar tudo. Isso é óbvio. Mas, independentemente de qualquer coisa, quem precisa de tratamento é ele. se ela conseguiu pelo menos narrar esses fatos os quais ele vai negar, você já imagina pelo menos, porque tem gente que não sabe, violência psicológica é crime. Acho que os dois precisam de tratamento, na verdade. Não, o tratamento dela está todo equivocado. Ela adoeceu ali. porque ela precisa fazer auto-medicação. Ela adoeceu, mas eu estou achando que os dois precisam. Os dois. Agora, os dois precisam de tratamento. Não, ela vai precisar mesmo. O Lennon Michael, a partir de agora, se já não faz, tem que fazer, porque, assim, gente, você tenta colocar porque a gente, não existem provas, existem testemunhas, existe, claro, ela fez aí a declaração, tudo, tem o boletim de ocorrência, e aí agora, cabe ao negro do Borel se defender de todas essas acusações. Olha, isso é tudo muito grave. Nada, né? E se a gente fosse analisar, né, Edsonia? Ela é uma menina de 18 anos. Viveu uma paixão louca, né? E ele já é um homem mais experiente, bem experiente, né? Então, eu acho que, realmente, os dois precisam se tratar, tanto ele quanto ela. Bom, a gente vai continuar a ler. Você quer falar alguma coisa? Eu acho importante a defesa do negro do Borel se manifestar. Se ele, que gosta das redes sociais, não se manifestou, até agora, que pelo menos o advogado dele, que está a par de toda essa história se manifeste. Sim, já devia ter se manifestado, eu acho, né? Alguém tem que se manifestar porque não é uma acusação, não são duas, não são três. São várias acusações e acusações gravíssimas, mais graves até do que a gente imaginava. Sim, muito mais, né? Vamos continuar? Então, a gente estava em outubro, morte, dizia que bateria o veículo, se mataria. Olha a pressão, olha o desespero. ela entrava em pânico, realmente, não é? Aí, olha, deixa eu ver, a gente foi para 2020. Cadê? A vítima informa que nunca fez uso de entorpecentes e álcool, que em 2020, se recorda que durante o relacionamento, começou a usar quantidades maiores, a gente leu isso também. Ele falava que tinha um ódio absurdo quando ele olhava para a cara dela, e aí ele falava, você é louca, piranha, vai se ferrar, aquelas coisas. E aí é que entra a parte de que ele teria, e é isso que ela já vinha falando, que ele teria coisas íntimas para colocar, e ela está preferindo se antecipar a tudo isso. Porque lembra que ele falou que ele tinha material no celular, que se ela estava falando, ele também tinha o que falar? Ela sabia do que se tratava, tanto que ela diz que a vítima sempre teve muito medo, pois o agressor chegou a ameaçar, a expor fotos em redes sociais e informações íntimas da vítima com o intuito de acabar com a carreira da vítima. Que o autor já fotografou a vítima nua e possui vídeos de atos sexuais que teriam praticado. Que a vítima sente medo de que o autor divulgue os vídeos e fotos expondo-a negativamente. Então é esse o material que ele tinha da intimidade dos dois. vídeo de sexo, ela nua, aquela coisa toda que só interessa aos dois realmente. E que bobagem. Se ele expor isso, ela estava no momento íntimo com o marido dela. Até aí, se ele cair nessa bobagem, tudo bem, vai expor a mina. Ninguém quer a privacidade invadida dessa maneira. Mas isso só vai cair contra ele mesmo. Isso, porque se eles estão em atos sexuais, estão lá transando entre os dois, ela está transando com o marido dela. Ou está transando com outras pessoas. Então eu não tenho, absolutamente eu não vejo nada que desabone. Óbvio que ninguém quer a sua intimidade exposta. Exatamente. E ela continua, olha só, e já entra na pandemia. Que durante a pandemia, já residindo juntos, a vítima fazia sessões de terapia online. E que o autor não permitia que a vítima as fizesse sozinha com a terapeuta. Alegando que a vítima não poderia ter segredos, nem falar sobre ele, ou a vida pessoal deles, para ninguém. Outra coisa que o Lobianco adiantou ontem aqui para a gente. A maneira que se descrevia, ele entrava até na frente da câmera, porque eram sessões online, ele entrava na frente da câmera, do computador, para não deixar ela falar com a terapeuta. Que a família da vítima não aprovava o relacionamento do casal e insistia pelo término e que o histórico de violência entre casal vazou na mídia. E perante a isso que o agressor forçava a vítima a gravar um vídeo negando que tivesse sido vítima de violência. E que nesse momento o agressor a encarou enquanto a mesma gravava o vídeo. Que no vídeo a vítima aparece dopada e manipulada pelo autor, que também antecipamos aqui. Que a vítima informa que o autor a forçava a romper relacionamentos com a família e amigos. E que em razão do relacionamento conturbado entre vítima e família o autor ameaçava o pai, a mãe e a irmã da vítima dizendo que a vítima deveria ficar quieta se quisesse o bem da família. O autor dizia que a briga da vítima era de aí que vem a história do cachorro grande. Ah lá, era de cachorro grande e que eles iriam acabar mortos ou o autor os mataria. A vítima informa que teme por sua integridade física pois o autor presenciou chamadas de vídeo para presidiários. Aqui a coisa começa a ficar mais pesada ainda. Foge simplesmente do relacionamento homem-mulher e vai para um outro lado da vida do negro do Morel que ela diz que existiu. Tá? E aí ela fala A vítima informa que teme por sua integridade física pois o autor presenciou chamadas de vídeo para presidiários que a vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse que contraiu o HPV do autor que a vítima só teve um parceiro sexual antes do agressor que recentemente a mídia divulgou que o autor engravidou uma mulher que manteve relação sexual com outras mulheres que ao término da relação em dezembro de 2020 agora a gente já está chegando ao final do boletim de ocorrência que ao término da relação em dezembro de 2020 a vítima descobriu constantes traições por parte do autor e passou a temer pela sua vida e de seus familiares após diversos abusos que descobriu na residência do autor e aí é o que o Bruno falou uma arma fuzil e um cofre com dois milhões de reais em espécie que após o término do relacionamento em janeiro de 2021 já a vítima residindo em São Paulo recebia várias ligações com ameaças para que reatassem o relacionamento que o autor dizia que a vítima estava mexendo com um cachorro grande e que corria risco de vida na sequência enviava fotos do casal para que a vítima reatasse o relacionamento o que causou confusão a vítima sem saber como agir a vítima intensificou a terapia e resolveu cortar contato com o mesmo bloqueando-o em todas as redes sociais e telefone que após descobrir as traições do agressor a vítima resolveu vir a público para contar aos fãs sobre a violência que vinham sofrendo e que apenas algumas horas depois após o pronunciamento os familiares da vítima vieram a receber telefonemas de uma escrivã do Rio de Janeiro procurando a vítima para esclarecimentos na delegacia sobre supostos crimes de difamação pela divulgação de episódios de violência na internet que foi o segundo vídeo de ontem ontem ela postou o segundo vídeo ontem ele foi para a delegacia deu a queixa de difamação calúnia e difamação e aí a delegacia em que ele prestou a queixa ontem mesmo procurou a Duda para prestar esclarecimento só que não sabia que ela estava morando em São Paulo e que a vítima teme pela sua vida e de seus familiares e teme que o agressor efetive as ameaças e divulgue imagens vídeos e informações da vítima nas redes sociais acabou aí não tem mais esse final a vítima informa ainda que após o término do relacionamento recebeu ameaças do autor que divulgaria áudios entre ela e uma amiga que poderiam gerar prejuízos em sua carreira e imagem pública isso deve ser aquilo que a Duda falou ontem no vídeo no segundo vídeo se eu não me engano de que era ela falando pô eu merecia estar com um cara desse elas trocando opiniões sobre outros homens porque ela começou a perceber que ela merecia um relacionamento melhor que amor não era aquilo que ela estava vivendo então é esse tipo de gravação que a Duda deixou claro que é o que pode vir por aí a vítima informa que nenhuma das agressões físicas sofridas passou por atendimento médico em decorrência do lapso de tempo decorrido das lesões corporais deixou-se de expedir exame de corpo de delito já era a vítima foi orientada que o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica trata-se de ação penal pública incondicionada portanto não há como impedir o prosseguimento feito nem que ela quiser retirar a queixa ela não pode isso aí já é lei Maria da Penha para vocês entenderam nesse ato a vítima oferece representação criminal para continuidade da persecução penal e instauração do inquérito policial quanto ao crime de ameaça no tocante ao delito de injúria a vítima requer instauração de inquérito policial então é aquela coisa ela pede a medida protetiva que ela disse no vídeo que ia pedir e já pediu bom direto para o Rio de Janeiro Alessandro Lobianco já está aí com a gente fala Lobianco boa tarde boa tarde Sônia boa tarde todos meus amigos aí no estúdio pessoal de casa Sônia eu queria falar algumas quatro coisinhas que é o seguinte o Nevo do Borel ele ontem teve na 42 DP aqui no no recreio então ele já numa denúncia que ele fez de calúnia injúria e difamação contra Duda Reis ele já deixou ali uma mostra do que será uma defesa dele com base no que a Duda falou ontem nos vídeos né é uma mínima defesa mas a gente já pode detalhar aqui alguma coisa mas antes se você me permite Sônia eu queria fazer quatro observaçõezinhas rápidas sobre o boletim de ocorrência que a gente tem até algumas informações exclusivas complementares que uma fonte muito segura passou pra gente hoje é primeira Sônia que chama atenção muita gente questiona poxa passou tanto tempo das agressões e os exames de corpo de delito será que isso vai atrapalhar aquelas testemunhas que a Duda mencionou no vídeo que presenciaram e se colocaram à disposição dela caso precisassem a juízo relatar o que viram já confirmaram essa manhã que vão estar do lado da Duda nesse processo aí entrando em curso então essas testemunhas relativas às agressões elas foram confirmadas mesmo uma outra coisa que chama atenção é como vocês relataram aí no boletim a questão da anorexia a bulimia a depressão a síndrome do pânico isso teve um psiquiatra e um psicólogo envolvido sabendo que ela não tinha esse histórico começou a desenvolver então também poderão ser possíveis testemunhas pra endossar todo esse relato dela agora uma informação exclusiva que chama atenção que a gente recebeu essa manhã Sônia tem a ver com essa questão dele ter deixado ela sozinha em Portugal ele teria dopado ela no quarto pra que ela ficasse lá dormindo e não acompanhasse ele depois naquelas farras que ele faria depois dos shows em Portugal a gente teve uma informação de uma fonte segura que isso tudo teria ocorrido porque sem a Duda saber o Nego do Borel teria embarcado uma amante dele num outro voo do Brasil pra Portugal e que teria colocado ela num outro hotel e aí sim na companhia dela eu pava uma pra ficar com a outra pra ficar com a outra e ele dava desculpa isso tá até no boletim que ele falava vai dormir porque é melhor você dormir pra não ficar nervosa porque eu não sei a hora que eu vou chegar dos meus compromissos e da minha agenda mas que na verdade ele sairia do show e se encontraria com essa segunda moça que ele teria embarcado num outro voo e teria colocado num outro hotel uma outra coisa que me chamou muito a atenção não sei se vocês vão lembrar acho que sim foi aquele vídeo que o Nego do Borel fez onde ele mostra um fuzil de paintball na casa dele ali talvez ele já soubesse que a Duda iria registrar isso num boletim e se antecipou pra tentar talvez já apresentar uma pré-defesa falando não isso é um fuzil de paintball e uma última informação que eu tenho antes de dar o relato do boletim do Nego do Borel é que a Duda chegou a questionar a origem desses dois milhões que ela teria visto dentro do cofre e que o Nego Borel teria dado uma desculpa falando perdão falando que ele teria vendido pra um shake em Dubai parte da empresa dele por dois milhões de reais e aí seria a origem desse dinheiro uma versão que nunca foi acreditada pela Duda e por isso foi colocada aí nesse boletim de ocorrência agora sobre o boletim de ocorrência foi feito ontem ao longo da tarde o Nego do Borel como eu disse registrou um boletim de injúria calúnia e difamação e ele nega ele fala que são acusações mentirosas e que na verdade a Duda estaria agora inventando toda essa história como uma forma de vingança porque ela teria tentado reatar o namoro quando eles voltaram de Dubai e em comum acordo optaram pelo término que ela teria se arrependido inclusive ele aponta nesse boletim que tem e vai levar a juízo gravações em que ela estaria ali pelo telefone implorando um retorno dessa relação e que ele vai apresentar isso no tempo oportuno sobre as acusações que ela faz também que fez em vídeos dele ser uma pessoa racista ele diz nesse boletim que de forma alguma isso ocorreu que inclusive ele é uma pessoa negra tem familiares negros amigos pobres e negros que ainda mantém vínculos em comunidades e que isso realmente se deu como uma forma de vingança eu até abro um parênteses que eu fiquei sabendo de uma situação que nos três que causou até estranheza nos próprios pais da Duda e na própria Duda e que a Duda pediu que ele parasse com isso que nos três primeiros meses de namoro quando ele ainda ia na casa da Duda e era ali recebido pelos pais antes dessa confusão toda começar ele fazia uso de uma lente de contato azul ele pedia ele entrava na casa e o pessoal achava aquilo estranho até que a Duda falou para que isso está ridículo ninguém quer te ver de lente de contato azul você deixa isso para lá é só uma curiosidade aqui mas enfim lembrei e pontuei isso aqui agora e ele diz claro que nunca agrediu a Duda ele diz que são caluniosas essas afirmações diz que é completamente contra um relacionamento abusivo e que sempre e aí ele meio que entra numa contradição com o próprio vídeo que ele fez que a gente mostrou aqui no programa porque ele diz que sempre quando a discussão começava a pegar um pouco mais fogo ficava mais quente ele por conta própria saia de perto e evitava ficar perto dela para que a coisa não perdesse controle mas a gente relembra que naquele vídeo ele mesmo confessa que assim como ela perdia o controle ele também já xingou também já foi grosseiro também já perdeu o controle e que isso seria decorrente aí de um relacionamento desgastante na vida do casal antes Sônia para finalizar eu queria fazer uma chamar a atenção porque eu falei mais cedo hoje também sobre um ponto específico com a mãe da Duda a Simone que ela está muito preocupada porque hoje assim que a Duda entrou na delegacia para fazer esse boletim de ocorrência começaram a surgir alguns perfis perfis fakes da Simone no Instagram publicando e dizendo muitas coisas que ela nunca falou e enfim nunca falaria então ela ficou um pouco preocupada com a questão disso virar notícia e a gente esclarece aqui que a Simone ela tem um perfil não é a foto dela com a Duda nesse perfil é uma foto que ela está sozinha só a mãe da Duda e esse Instagram da mãe da Duda tem 144 mil seguidores então qualquer outra coisa diferente disso é fake não é para ser levada em consideração e quem puder denuncia esses perfis redes sociais Lobianco estou no Instagram no Alessandro Lobianco e no Twitter no arroba Alessandro Alibê Sônia obrigado um abraço aí para todo mundo tá bom qualquer coisa é só chamar tá certo e agora Nego do Borel já se pronunciou tá daqui a pouco o que foi diretor ah daqui a pouco a gente tem um vídeo vamos ver aí Nego do Borel nega acusações e agressões físicas a Duda Reis não sou esse cara tá dizendo que não é essa pessoa que foi descrita pela Duda nesse boletim de ocorrência de seis páginas que a gente leu aqui pra vocês mas antes disso você quer pôr o vídeo agora posso conversar aqui vamos conversar porque o Thiago Rocha tá com uma cara que desde a primeira linha do depoimento da Duda que impressiona mesmo né porque não me sai da cabeça os pais né como é que um pai uma mãe sabendo de tudo vendo aquilo mais perto entendendo que a filha não é mais a mesma eles ficaram de coração partido e quando a gente vai vendo uma coisa ou outra Sônia Abrão você imagina só você tá andando com o seu carro e de uma hora pra outra a pessoa começa a desviar segundo o relato da Duda no boletim de ocorrência começa a desviar e tentar falar que vai se matar que vai matar todo mundo ou que vai jogar o carro no poste imagina o nível de tensão imagina você assim também eu me estranha um pouco a Duda também não perceber essas diversas esses diversos relacionamentos extraconjugais que uma mulher sair do Brasil ir pra Portugal e aí olha e aí os outros agora aparecendo um atrás da outra que depois a blogueira falou que não era gente é uma olha nem enredo de novela é tão complicado como esse caso é é verdade mas eu fico pensando assim se ela tem 18 anos agora ou 19 ela tinha 15 anos quando começou a se relacionar com ele quer dizer você é absolutamente inexperiente mesmo né você pega uma menina você pega uma adolescente você tira da casa dos seus pais aí você vai morar com um cara e aí você leva pra sua casa e você começa a abandonar não interessa ele está errado sim quer dizer nunca desconfiei nunca desconfiei não não é obviamente que não cabe a mim crucificar o negro do Borel ou dizer que ele está certo ou que ele está errado o que cabe a mim é diante dos relatos que entrarão em investigação se vierem e serem aprovados e investigados e ok aí ele pague realmente pelo que ele fez porém não entra na minha cabeça a questão de você tirar uma menina inocente de família que tem todos os valores que está em construção ainda na vida você pega você tira da casa dos pais dela você leva pra sua casa e você bandeia com a vida dela diz jura eterno amor e trai a menina bom já já a gente vai ouvir aqui a opinião do Vlad sobre isso e vamos ver o vídeo que fala o negro do Borel você fica imaginando mesmo aos pais você cria um filho com tanto carinho se sacrifica pra dar tudo que de melhor ele tiver ao seu alcance depois vai parar na mão de alguém que tenta destruir essa pessoa agora o que foi adiantando vamos aqui olha a gente tem já o vídeo do negro do Borel falando que ele não é esse cara aliás a revista quem também já está publicando muita coisa desse vídeo ele publicou esses vídeos no Instagram hoje justamente pra rebater as acusações da Duda Reis no boletim de ocorrência que ela lavrou hoje aqui em São Paulo vamos ver agora olá eu demorei pra pra vir até aqui pra falar com vocês porque eu tirei um tempo pra eu entender tudo que está acontecendo pra eu me reconectar comigo enfim eu tinha um relacionamento eu tive um relacionamento que acabou com contribuições minhas e dela e a gente tinha como combinado de não expor nada eu vou manter minha palavra e não vou expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento mas eu estou tendo que ser muito um homem de vir aqui e fazer isso sim eu traí e assumo e essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento eu prefiro não expor até o momento eu nunca agredi ela eu nunca pratifiquei qualquer tipo de violência contra ela e agora nós vamos em alguns fatos que não estão sendo contados corretamente na mídia ela está dizendo que saiu aqui da minha casa com medo e que não tinha intenção de voltar e eu agora vou mostrar vou mostrar um print pra vocês em que ela fala que ia retornar pra casa na sexta-feira em vez de no sábado como vocês podem como vocês viram aí ela não demonstrou nenhum medo em voltar pra casa sendo que depois disso tiveram acontecer algumas coisas tiveram algumas contribuições que eu não quero expor eu e ela nós chegamos num acordo em que eu falo com ela que a gente pra gente dar um ponto final na nossa relação e ela fala eu também acho acho melhor a gente melhor ler né e como vocês viram aí ela concordou numa boa continuamos conversando como amigo estava tudo bem inclusive na semana passada na semana passada ou semana retrasada no dia 5 a gente foi o último dia que a gente conversou bastante e ela falou eu falei pra ela que ela era minha branquinha ela falou que eu era o negão dela que se me visse me pedia em casamento pediu pra eu parar de seguir as mulheres que ela tinha muito ciúme e tal me ensinou a fazer tapioca até agora eu não entendi o porquê ela está fazendo isso mas eu estou tomando todas as medidas legais pra provar pra vocês que eu não sou esse cara que ela está falando eu não quero ficar aqui nas redes sociais denegrindo a imagem dela e toda hora tendo que falar aqui e tudo mais mas se é pra me defender pra mostrar quem eu sou eu vou até o final eu vou brigar por isso tá é já já a gente lê as mensagens os prints que o o negro do Roreal postou só uma coisa quando ele disse que a mídia está informando de forma errada não a mídia porque todo mundo está apenas retratando replicando aquilo que a própria Duda tem dito e tem postado nas redes sociais e aguardando desenrolar dos acontecimentos de acordo com a justiça que vier a polícia onde né vocês foram pra delegacia e lavraram boletins de ocorrência então essa tem sido o comportamento da mídia ninguém está informando nada errado se alguém está errado é você que mente ou ela e aí vocês que se acertem tá bom e agora vamos ver o recado do Nelson Rubens vamos lá ok ok bomba você sabe qual é a primeira coisa primeira coisa que os jogadores de futebol compram quando assinam o primeiro contrato eu descobri essa fofoca vou te contar agora em primeira mão viu na garagem dos atletas mais bem pagos do momento tem essa Mercedes classe C 180 haja dinheiro hein na conta mas aqui você também pode ter uma vida de famoso e de um jeito bem baratinho sabe como assinando o RedeTV Plus por menos de 75 centavos por dia quem assina garante a participação no festival de prêmios realizando sonhos e pode levar esse carrão sem precisar trabalhar uma vida inteira pra isso é ou não é a melhor promoção dos últimos tempos aproveita essa oportunidade e assine já abra a câmera do seu celular aponte para esse quadradinho aqui na tela e deixe a sorte entrar ok ok eu aumento mas não invento falou Nelson e olha faltou a opinião do Vlad sobre esse depoimento aí do Nego do Borão então olha quando ele começou o vídeo onde ele assume a culpa já dei um ponto positivo pro Nego do Borão ele tem culpa e ela também tem culpa segundo ele agora o que você não pode é tentar desviar o foco de uma acusação que recai sobre você com outras acusações não vai minimizar tendo feito ou não ele mostrar prints de Duda falar que Duda fez isso Duda fez aquilo ele tem que responder aquilo que está sendo acusado então não adianta a gente teve um outro caso recentemente de outro famoso que fez a mesma coisa desvia o foco muda a atenção pra você sair bem na foto não é aí você tem que fazer primeiro rebater as acusações e aí se você quiser divulgar print aí vocês que se resolvem aí é outra história né pra fechar vocês dois só acho que o Nego do Borão nessa história de ficar falando olha é um vídeo longo é um vídeo de 11 minutos 11 minutos tem esse vídeo mas eu acho que ele tem que parar com essa história nós combinamos de não divulgar Nego nesse momento não é nós não combinamos nesse momento é pra você se defender desse boletim de ocorrência de seis páginas que tem acusações pesadíssimas contra você então se vocês combinaram uma coisa e você está sendo acusado você precisa falar sobre essas acusações ponto a ponto né Felipe se ele tivesse ter sido homem se ele tivesse agido com hombridade da mesma forma como ele tirou a menina da casa dos pais e não tivesse traído a moça talvez nada disso teria acontecido é isso tá certo ele prometeu uma segunda parte do vídeo é isso? ainda hoje esse vídeo é longo tem mais de 10 minutos e tem duas partes onde ele supõe deixa a gente entender que ela queria reatar com ele que foi ali aquele trem que a gente mostrou dá fã de Felipe Campos oba 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 nossa agora para desacelerar um pouquinho o coração olha solta 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 tudo vamos desestressar olha só 16 horas e 36 minutos vamos falar de Felipe H. Campos é o meu Instagram Felipe Campos oficial meu canal no Youtube e ontem Vladimir trouxe um flagra aqui na nossa roda feminina de quarta-feira sobre Silvio Santos no salão do Jassa pois é Silvio Santos aí começa a criar estava se criando toda aquela especulação quando será que ele volta será que ele não volta enfim e é óbvio que Silvio Santos provavelmente vai voltar até porque Maísa Alves colocou em todas as Maísa Alves que é assessora de imprensa do SBT mas também responde para algumas coisas do Silvio Santos ela divulgou o seguinte nas redes sociais com a foto dele assim aguardem ou seja então precisa se o Silvio Santos retorna ou não retorna mas também a grande dúvida e que ficou ontem porque quando a gente terminou a nota que ele não tinha pintado o cabelo porém realmente não tinha quando terminou ele pegou e falou assim não eu quero pintar aí falou assim então vamos pintar aí pintou o cabelo colocou o Acaju que ele está acostumado enfim senão não é Silvio Santos né é verdade autografei muitos livros e aí e aí o que acontece né Abraão muito legal a grande dúvida né Covid-19 coronavírus porque nós sabemos que há muito já se fala que Silvio Santos só voltaria quando fosse vacinado né e aí está essa essa história toda né vai ser vacinado não vai ser vacinado enfim então mas ele está tomando cuidado não adianta gente você não vai ninguém vai segurar e amarrar o Silvio Santos de casa ele não fala ele foi ele foi de máscara cumpriu todos os protocolos chegou sozinho dirigindo aquela história que realmente para variar os 90 anos né olha aí que legal viu gente já se é para variar visual 10 para o Silvio Santos né o que eu acho é claro que vai se vacinar não tenha dúvida e aí depois disso já com o visual volta a se agravar tem que esperar como a gente falou depois da vacina até um mês para que realmente comece o efeito comece a imunização mas está aí é março abril com certeza a gente vai ter ele de volta se Deus quiser né a primeira leva são os profissionais da saúde e os quilombolas a segunda leva que é em fevereiro né e quando for março ele está prontinho para voltar agora o que ele fez na pele hein que pele boa tem né olha você viu é também ele descansou um ano Vladimir ele descansou um ano é esse o segredo lógico a pele boa que é descansar um ano ele só ficou no streaming nada de confusão ficou em casa olha descansou um ano agora está na hora você viu trabalhava ganhou o carinho da família ganhou esse presente livro lindo que esse livro é lindo então vamos aguardar aí ele escreveu uma dedicatória linda também para o Robson Jassa que é o filho do Jassa que legal ele está autografando lá no final o livro aí depois o Silvio Santos colocou uma uma dedicatória linda também para o Robson muito legal nossa são amigos há séculos mesmo mas eu escrevi para ele herdar o talento do pai foi eu tenho aqui olha mas ele é talentoso ele já herdou o talento do pai muito legal olha aqui buchicho boa tarde grupo boa tarde grupo quase tchau quase né mas dá tempo me segue lá arroba Vladimir Alves no Instagram lá tem toda a história do negro do Borel do Duda Reis e também no meu canal do Youtube também tem todo esse caso lá só procurar o buchicho no Youtube por falar em redes sociais vocês estão sentindo falta de alguém alguém? é alguém que sumiu assim muita gente some muita gente ó o Negon Salves Dias de que área? o Negon Salves Dias nosso grande amigo o Negon Salves Dias cadê o Negon Salves Dias? não é o Negon Salves Dias ele está na rede Brasil de televisão não é o Negon Salves Dias é um cantor muito conhecido Cicel Muniz Cicel Muniz não é Cicel Muniz é o Netinho da Bahia Netinho da Bahia por onde anda? também não é o Netinho da Bahia um cantor foi lá nas redes sociais em dezembro fez uma publicação assim tô indo lá e já volto e não voltou? desde dezembro eu estou aqui em linha com a assessoria dele que até agora não respondeu mas está todo mundo se perguntando por onde anda Júnior Lima o irmão da Sandy desde dezembro que ele não aparece nas redes sociais falaram Vande-me pelo amor de Deus me ajuda eles vivem inventando cirurgia plástica mas assim tão novo ah vai eles estão novos eles estão lindinhos não precisa fazer plástica pergunta pra assessoria dele pra Rogério estou perguntando aqui ela não responde desde o começo do programa mas o pessoal está preocupado porque a última postagem foi uma postagem em família eles falando lá sobre fazer pizza tal, curtir em dezembro em dezembro logo no finalzinho do ano antes da virada do ano é sério estão me avisando aqui perdeu a senha pode ser perdeu a senha pode ser mas o pessoal está preocupado todo mundo perguntando por onde anda se você encontrou o Júnior Lima por aí né vai encontrar Campinas ele vai Campinas por assim pra baixo tira uma foto e manda aqui pro nosso programa porque ninguém desde o dia 28 de dezembro diga joi popói apareça Júnior apareça tá sabendo do que Thiago Rocha vem pra cá Sônia Abrão vem pra cá isso tô aqui vem pra cá na minha rede social arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH esse é meu Instagram eu tô esperando você lá tem uma bomba só acessando Thiago Rocha BR você vai descobrir mas outra bomba quando eu falei vem pra cá é que esse pode ser o título do novo programa das manhãs do SBT vem pra cá vem pra cá vem pra cá aí é que tá será que vai ser ou será que não vai ser não gosto do nome também não não gosto não gosto é tipo olha você não dá certo não vem pra cá vem pra cá vem pra cá isso é coisa do Silvio Santos já é bordão do Silvio Santos vem pra cá mas é bom o nome não gosto não é não é pra programa não já foi na geladeira vem pra cá vai pro mesmo caminho do olha você calma mas escreve aí olha você que acabou que nem se escreve aí vai lá olha você olha o que não tinha nada no programa vai lá coloca aí vem pra cá já na geladeira já coloca já pra isso não não pode não gostei é bom eles não tem ideia pegar um bordão do Silvio Santos vem pra cá registra lá como ele falaria vem pra cá vem pra cá vem pra cá notas de 100 notas de 200 não então eu tô falando dessa história e os apresentadores é que a gente imaginava que por exemplo seria Cris Flores é não é não não é não é minha amiga não é não Cris Flores foi colocada de escanteio nem tem escanteio assim porque deve ter outra coisa olha eu não acredito eu não acredito bom eu só bem você me dizer que colocaram outra apresentadora no lugar da Cris Flores que iria fazer um programa espetacular de manhã seria a Cris Flores ela continua no Triturando Fábrica de Casamentos e aí segundo notícias da TV vem uma apresentadora que a gente não sei se vai entendeu vai detonar também já basta o título o programa agora apresentador o que vocês estão querendo olha eu acho com todo respeito que a Ticiana Vilas Boas não seria a melhor opção pra esse programa como que é Ticiana Vilas Boas ah não nada compra mas a Cris Flores vou até dizer que tá minha língua eu não faço isso em casa mas assim só é não aí é que vem um apresentador que a Globo dispensou ele faz novela e o SBT trouxe você vai falar é o Doni Denutio não é também não é a televisão não gosta mais do Doni ninguém chama ele pra nada não ele tava na mulher é que manda minha mulher é que manda da Iliana é ele é uma participação é participação mas ele tá por aí cadê o Doni? mas o Ivan Moré vai ter que mostrar a versatilidade dele o que? Ivan Moré ele sabe do esporte não do esporte ele falava de homem de cueca de jogo de campeonato jogando bola atacando bola não sei aonde vai cozinhar ele vai fazer programa feminino de manhã ah entendi opa Légio olha que você tá com a cabeça e coração o que você tá de programa feminino é programa de todo mundo é programa matutino revista eletrônica revista eletrônica e aí vem uma pessoa que a gente eu acho que é voto vencido todo mundo bate o martelo e fala não esse merecia estar lá mesmo que é na cozinha Carlos Bertolazzi ah claro então eu acho que aí é acertado sim agora o Ivan Moré acredito nele pode ser versátil mas não ele é bom eu sei eu acho que a Tiziana ela tem muito ranço né então assim sinceramente dizendo eu não gosto a gente sabe que talvez o que esteja por trás enfim não vale a pena comentar aqui mas eu já acho que ela no comando desse programa já nasce falido e eu não gosto já nasce o que? falido 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 não faz isso riscado de trabalho vai dar muito certo se Deus quiser momento tweet vamos lá quem chegou no grupo Sônia Abrão? quem chegou no grupo vai lá Isa Bastos chocada e enojada com o que a Duda contou no depoimento para a polícia coitada dela hashtag a tarde é sua tá ali está todo mundo assim né mais uma pessoa no grupo é a Cassinha dessa vez é mais séria do que imaginávamos só é relação essa história a Duda Borel né que mais? bora vamos lá olha só Lila coitada da Duda força menina linda realmente ela é linda a tarde é sua a Duda é vítima enfim é linda mesmo mais alguma coisa Marina bomba nego do Borel desta vez se lascou como ele vai fazer para se livrar disso tudo a gente não sabe estamos esperando aí o desenrolar dos acontecimentos tá certo o que mais? Tom Paranhos caso o nego do Borel se os pais da Duda não fossem presentes o que poderia ter acontecido? pois é questionamento e presença não faltou ali pois é é verdade mesmo então é isso tem mais ainda? a Milena entrou no grupo Sônia Abrão a Duda vai calar a boca de muita gente com o sucesso profissional que virá depois disso tem males que nos acordam para que retomemos os nossos sonhos plena torcida tá aí Milena a torcida para a Duda é imensa mesmo quando o pai é rainha da cocada preta quando o pai ou mãe da gente avisa é sagrado e é verdade viu gente é o Felipe falou isso o tempo todo aqui né pois é e era bem isso realmente mas é isso estamos indo embora a gente se vê amanhã se Deus quiser às três da tarde com mais um A Tarde é Sua obrigada pelo carinho obrigada pela companhia super beijo tchau 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 tchau